Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita O trabalho social com idosos do SESC há mais de três décadas Tem contribuído para a qualidade de vida das pessoas idosas Por meio de atividades que busca atender as múltiplas necessidades das velhices O TSI tem sua essência a promoção da integração e da socialização da pessoa idosa Aqui desenvolvemos mais de 30 atividades com um portfólio que tem seu repertório Projetos que exploram os direitos sociais e a cidadania A memória e as histórias de vida A promoção da saúde, a intergeracionalidade Estímulos cognitivos, corporais As expressões culturais Com ênfase no cinema e na literatura As manualidades e o voluntariado Nunca imaginei que isso viesse acontecer Divido às minhas atividades que além do SESC Eu tenho outras atividades que eu escrevo e tudo E a família, os contatos com a família e as viagens Isso para mim foi difícil Foi muito difícil, sinceramente Eu senti muito, muito mesmo É como se tivesse cortado um braço Foi terrível para mim E para me acostumar com isso Mas eu sempre pensando num poder superior que isso ia passar Na verdade foi difícil, senti muito Eu esperei que passasse logo Eu sempre procurava Mas ainda estou aqui na expectativa Neste contexto pandêmico Foi necessário pensarmos em ações Que permitissem atender a população Ressaltando a importância de um olhar cuidadoso As pessoas idosas Grupo mais atingido pela pandemia Especialmente aquelas que vivem em comunidades Socialmente vulneráveis Dessa forma, nós buscamos atuar Enquanto rede de proteção Olhando para dentro e para fora dos muros institucionais A situação excepcional Ela foi motivadora para que, enquanto equipe Nós pudéssemos pensar em intervenções Que contribuíssem de modo a minimizar Os impactos sociais gerados nesse cenário Diante disso, o SESC Por meio do trabalho social com idosos Ele precisou repensar Encontrar meios de continuar a promover a integração E a socialização de pessoas idosas Durante o período pandêmico Foi assim que surgiu o método Conectar para cuidar Nosso fazer foi redirecionado Para a utilização dos recursos virtuais Empregando a tecnologia A favor das pessoas idosas Inclusive, extrapolando nossa abrangência Para fora do SESC Através das parcerias Precisamos ser estratégicas Em um cenário de muitas incertezas Que exigia de nós Respostas rápidas O ponto de partida Foi construir uma forma de trabalhar Que atendesse as necessidades dos idosos E que fosse viável e segura Para isso, a gente precisou ouvi-los Enquanto o público atendido Através de formulários em plataformas online Conseguimos identificar quais eram os aplicativos Que os idosos tinham maior afinidade Quais os horários que eles estavam mais ativos Nas redes sociais E a partir dos resultados Nós conseguimos elaborar um esquema organizado De produção e postagens de conteúdo virtual Semana a semana Nós íamos construindo as atividades E percebendo a adesão dos grupos Que agora eram grupos virtuais Visualizamos que poderíamos explorar mais o meio virtual Para além do contato Por mensagens de texto Nos aventuramos nos aplicativos de reunião remota Sabendo que esta era uma ferramenta nova e desconhecida Buscamos instrumentalizar os idosos Por meio de tutoriais Que intitulamos de Super Dicas Oi pessoal No vídeo de hoje A gente vai falar um pouco sobre aplicativos Na verdade, como continuar Eu comecei com mais dificuldades E depois foi uma porta aberta para a minha vida Para os meus trabalhos Para a minha família também Isso foi uma grande conquista Também não era muito assim de celular De trabalhar com essas coisas virtuais Mas depois eu comecei a me informar melhor Meus filhos começaram a me falar também E aí já comecei a melhorar a minha vida Foi bem importante para mim Conheci bastante pessoas também Virtual mesmo Conheci amigos Conheci colegas que não tinha como conhecer antes Que eram de outros grupos Mas agora já me engajei em outros grupos também Foi muito maravilhoso Para mim está sendo uma porta Que eu não sabia que seria aberta para mim Mas foi maravilhoso Nessa pandemia foi a coisa mais importante para mim Principalmente que eu ficava só em casa E começava a assistir a televisão E quando começou a passar aquelas coisas de Manaus Foi a pior cena que aconteceu na minha vida Eu tive pânico de morrer E não ter ninguém no velódio E comecei a me sentir muito mal Como eu participava do Sesc Eu fui convidada para participar de lives E comecei a assistir E foi minha salvação Porque eu assisti de manhã, de tarde E o Sesc foi meu remédio Foram mais de 60 encontros 525 oficinas E 166 palestras Só em 2020 Construindo coletivamente com e para os idosos Nos fazendo presentes ainda que distantes As atividades ganharam pés E caíram na estrada Através da parceria com a PDMC Associação para o Desenvolvimento Dos Municípios do Estado do Ceará As atividades remotas com os grupos de idosos Foram partilhadas com alguns dos municípios Por elas atendidos E assim, o trabalho do Sesc se capilarizou Para mais de 30 municípios do Estado do Ceará Nas plataformas virtuais A ideia foi proporcionar debates e reflexões Sobre as questões que perpassam o envelhecimento humano Considerando as delícias e as diferenças regionais A parceria Sesc e a PDMC Iniciou no ano de 2004 E desde então houve a união de forças Em prol da garantia e defesa da pessoa idosa Por um lado, o Sesc Fortaleza Disponibilizando um atendimento absurdamente potente Do ponto de vista de infraestrutura e recursos humanos E aqui quero deixar registrado nossa gratidão A equipe multiprofissional Que trabalha com muito compromisso e militância Em favor da pessoa idosa do nosso Estado Por outro lado, a PDMC Com sua capilaridade e poder de mobilização Dos municípios cearenses Com isso, a junção de forças Resultou numa parceria próspera e qualificada Sobretudo quando temos a possibilidade De ofertar os serviços do Sesc Mesmo que de forma remota Para comunidades rurais e urbanas dos municípios Mais distantes e diversos do território estadual A pandemia nos exigiu Ressignificar nossa forma de pensar e agir Nos desafiando a manter a rede de atendimento A pessoa idosa aquecida, fortalecida e envolvida A PDMC deseja que essa parceria Se mantenha resistente Firme para os tempos que ainda estão por vir Estou recebendo as atividades Que estão passando para mim Que eu estou achando muito boa Que serve para a mente da gente Ajuda até na saúde da gente A gente tem que se preocupar um pouco Para não estar pensando em outras coisas Sobre essas coisas que estão acontecendo por aí afora E pintura e tudo mais Mas nós não paramos por aí Entendemos que o Sesc Tinha envergadura para atuar De forma mais efetiva Com ações que impactassem socialmente Nesse período pandêmico Formamos o grupo de trabalho Articulação, Mobilização e Pesquisa Que atuou na produção de conhecimento Uma das ações do SGT Foi medir o impacto da Covid-19 Em pessoas idosas A partir da taxa de óbitos pela doença No município de Fortaleza Em uma escala de bairro Um dos resultados mais importantes Dessa pesquisa Foi a correlação entre a taxa de óbito Por Covid-19 E o IDH Educação Índice que considera o nível de conhecimento De uma população Com base no ensino escolar Do ensino infantil Até o nível superior O estudo apontou Que nos bairros onde o IDH Educação É menor A taxa de óbitos por Covid-19 Em pessoas idosas foi maior Este grupo de trabalho Também vem pensando E desenvolvendo Desde o ano passado Estratégias para atuar No contexto de grandes desigualdades sociais Agravadas pela pandemia de Covid-19 Para sujeitos que se encontram Em situação de vulnerabilidade E risco social Sobretudo A população em situação de rua O TSI oportunizou o acesso Ao direito à informação Às novas tecnologias Bem como o cuidado No contexto pandêmico Com o agravamento Das vulnerabilidades sociais Fortalecendo a rede de suporte social Proporcionamos a troca De informações e conhecimentos Possibilitando o intercâmbio Entre idosos de municípios diferentes Nas casas dos idosos Todos os dias Através das oficinas De postagens E reuniões no Google Meet Oportunizamos a convivência nos grupos A socialização O aprendizado Sendo também Um espaço de apoio E rede de suporte social Sou uma estrela Eu sou uma artista De primeira grandeza Eu posso Eu quero Eu faço Ainda no contato virtual A vacina passou a ser Uma demanda nos grupos Para auxiliá-los No acesso à vacinação Preparamos um tutorial Com o passo a passo Para a realização Do cadastramento da vacinação No site da Secretaria de Saúde As listas de agendamento Da vacinação Eram postadas diariamente E o que era um trabalho Pontual da equipe Se transformou Em uma grande corrente do bem Pois os idosos Começaram a compartilhar As relações Nos grupos da família Nos grupos de amigo Do condomínio Pois entenderam Que quanto mais gente Tivesse acesso A vacinação Mais rápido Eles retornariam Suas atividades No SESC Ao longo dos últimos Dois anos Foram muitos Os desafios Resultados Da pandemia Que atingiu Todo o mundo Esse período Apesar de todos Os percalços Possibilitou Bastante crescimento Para a equipe E oportunizou A apropriação De novas reflexões Práticas E metodologias Nós procuramos Um aplicativo E fomos nos reinventando Fomos nos encontrando novo E aprendendo Com essa nova forma De trabalhar o grupo Duas vezes na semana E deu certo Todo mundo se entusiasmou Aprendeu E gravou algumas coisas Em casa Cada uma Que tem outro figurino Previamente Levados para casa Justamente Para essas ocasiões Então Era passado Para elas Eu dizia Como queria E tal E aquilo Que nós ensaiávamos Durante A aula De terça E quinta-feira Eu mandava Que cada uma Gravasse O seu vídeo E mandasse Para A nossa Colaboradora Que pertence Ao trabalho social Com idosos E ela nos dá O apoio Então daí Era formada A performance Que nós queríamos Apresentar Era editada E mandada Para os outros grupos E assim Nós continuamos Trabalhando Uma mudança De paradigma Uma nova situação Que nos pegou De surpresa Já vinha Há algum tempo Adaptado Numa sistemática Presencial É toda Uma metodologia Já aplicada E de repente A gente se vê Diante de uma situação De novos Aplicativos E desafios E desta forma Eu me senti Desafiado Mas também Me senti Estimulado Porque contei Com o apoio Da supervisão Contei com Alguns aplicativos Não sabia Manusear O Google Meet Por exemplo E isso foi Paulatinamente Ensinado A priori Eu fiz algumas Gravações Alguns vídeos Botei no WhatsApp De certa forma Que já foi Encaminhando Esse direcionamento Imagine você Uma situação nova Duas crianças Desafiadas A fazer um desenho Com certeza A uma criança Que eu der mais Condições De lápis De régua E outros aplicativos Vai ser diferenciado De uma criança Que conta apenas Com lápis Desta forma Assim eu me senti Com esse apoio Encorajado A desafiar A enfrentar Essa nova situação Esse cenário mundial Em que tivemos Que nos reinventar E superar Os desafios Zelando sempre Pela segurança E bem estar De nossos clientes Percebemos O quanto O uso Das tecnologias De informação E comunicação A gerontotecnologia Como uma das nossas Principais aliadas Pôde agregar Ao nosso modo De atuar Nesse momento E as oficinas De terapia ocupacional Com ativação cerebral E a gerontomotricidade Que tiveram Que ocorrer Excepcionalmente De modo virtual Por um período Hoje Mesmo com o retorno Presencial Na unidade Sesc Fortaleza Elas permanecem E se destacam Também no meio virtual Como uma ação Inovadora E alternativa Para o nosso Público idoso Ampliando a acessibilidade E a expansão De alcance Transpõe territórios E caracterizam-se Hoje Como atividades Híbridas Em que o nosso cliente Ele pode escolher A melhor maneira De participar Seja no conforto Do celular No sítio Na praia Ou presencialmente Aqui em nossas instalações Principais recursos Utilizados Foram Capitão intelectual Da equipe Que compõe O trabalho social Com idosos E a capacidade De articulação Com os setores Do SESC As instituições Sociais O público Atendido E a participação Política Efetiva Nos espaços De controle Social Destacamos Como resultados A utilização Da tecnologia A favor Das pessoas Idosas De modo A dar continuidade Às atividades Sem comprometer A saúde coletiva Manutenção Do diálogo Vinculação E fidelização Com os públicos Atendidos Afetos Refletindo em espaços De escuta Fortalecimento De vínculo E cuidado E agora Aonde estamos E para onde vamos? Música É bonita É bonita É bonita É bonita É bonita É bonita E creio E não terá vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza de ser Um eterno aprendiz Ah, meu Deus Eu sei Que a vida Devia ser Bem velha E será Mas isso não Impede Que eu Repetar É bonita É bonita E é bonita Se a vida